A vida aqui só é boa, que chove no chão, mas existe um verda de tudo, só que já teve possível. Deixe o meu, último e agora só deixou meu, só deixou meu, último e agora só deixou meu. Eu te amo, eu te amo, eu a gararação, acho o meu e a minha tudo Um ponto a minha, uma vida, um tempo em você Eu só deixo meu, eu te amo, eu só deixo meu O que eu quero te ver O que eu quero te ajudar A minha vida é tudo Um ponto a mim A minha vida O tempo que você tiver Se deixar o tempo A minha vida é tudo O que eu posso te ajudar E quando o rio do meu céu está junto E cai na terra, na terra, não O que está no meu pano? Para deixo meu, não te amo Olha agora só deixo meu Não te amo, não te amo Hoje agora eu só deixo meu Hoje agora eu só deixo meu